Tudo mudou Depois que eu senti o sabor De um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vivi o encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explico O que eu nunca entendi Eu tinha tudo Não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que eu sou Antes de te encontrar O mundo não tinha cor Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Vai me prometer Que nunca vai ter despedidas Vou contar Tenho medo De ficar um segundo sem ti Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explico O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo Não tinha nada E amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que eu sou Antes de te encontrar O mundo não tinha cor Quero te dizer Quero te dizer Teu amor mudou minha vida Amo você demais Te peço por favor Vai me prometer Que nunca vai ter despedidas Vou contar Tenho medo De ficar um segundo sem ti Tudo mudou Depois que eu te vi Ou seja Eu te amo